Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? É isso mesmo que você está vendo, o vídeo de The Boys. Como está a sua ansiedade para a estreia da segunda temporada, que rola agora, dia 4 de setembro, no Prime Video? Porque, sério, chega Natal na Líder Magazine, mas não chega a bendita estreia de The Boys, que a gente está, ó, há muito tempo esperando, gente, até Menino Jensen Eccles foi confirmado na terceira temporada da série. E sim, estou falando daquele dia errado lá de Supernatural, mas não estreia a segunda temporada ainda. A gente nem viu e já tem confirmação da terceira. Não sei lidar com isso. Qual é a melhor forma para o fã lidar com toda essa ansiedade para a estreia de uma nova temporada? É muito simples. A gente reassiste a primeira temporada, a gente faz listas, teorias, expectativas para a segunda temporada e, por isso, cá estou eu, para resolver esse problema para você, diminuir a sua ansiedade e me juntar ao time, vem The Boys, vem The Boys, vem The Boys, então vem comigo. Decidi reunir aqui os momentos mais marcantes da primeira temporada de The Boys, que é muito melhor do que resumo. Vamos direto ao ponto tudo aquilo que a gente tem que lembrar para ter uma boa experiência na segunda temporada da série. Então, eu vou falar aqui, desde a cena bizarra do golfinho, que eu sei que ninguém esqueceu, ou se esqueceu vai relembrar aqui comigo, até os maravilhosos textões, porque você, assim como eu, que é apaixonado por uma boa reflexão, sabe muito bem que The Boys é mestre em fazer textão. Quem precisa de super-herói? Por que choras, Marvel e DC? Nem estamos no hype de Mulher Maravilha, de The Batman, tamo aqui fingindo que não tamo não, porque estamos nesse momento empolgados para os nossos queridos e maravilhosos The Boys, que desconstroem todos esses conceitos e, inclusive, fazem a gente refletir sobre o quão maravilhosos são esses heróis assim. Nada melhor do que começar literalmente pelo começo, óbvio, e eu estou falando daquela cena fatídica em que vemos duas mãos decepadas da Robin lá no começo da história e a gente pensa, hum, ok, essa série começou com coragem, ela tem potencial. Essa morte da menina Robin acabou fazendo com que o nosso querido Hulk criasse um certo ranço pelos sete, obviamente ele não ia muito com a cara dessa galera e também fez com que a gente entendesse logo de imediato que o querido Trembala é o puro ranço do super-herói. Com essa super-apresentação de The Boys e com o rancor do Hulk, que foi literalmente até o fim da história, a gente adentra no universo maravilhoso dos heróis não tão fofos assim dessa série. De uma cena completamente bizarra para uma cena de textão, porque a vida é assim, tudo é equilíbrio e em The Boys também temos equilíbrio, até porque nós aprendemos ali que uma vez lixo, sempre lixo. E se tem uma coisa que Menino Profundo é, é um lixo, não é mesmo? A gente começa acreditando muito nele. Ele recepciona Starlight e aí ele é super fofo e a gente, nossa, que incrível, um Aquaman adolescente, tudo pra mim, só que ele abaixa a calça e a gente fala Opa, querido, o que está acontecendo bem aqui? Ele abaixa a calça e a gente percebe o quão podre esta pessoa pode ser. E é aí que The Boys traz pra gente a verdadeira lição da série, pra gente já entender qual o caminho que a narrativa vai tomar. Tudo que The Boys quer fazer é ensinar pra gente que aquele estereótipo de Deus, poderoso, perfeito, intocável, ó Superman, por que choras, que todas as histórias de quadrinhos sempre entregaram pra gente, são fakes, são tudo fakes, esses heróis, por debaixo dos panos, não prestam. E já que a gente começou a falar dos heróis, por que não falar do rolê do translúcido? Que durou ali mais ou menos dois episódios. Tudo começou quando o Bruto decidiu lutar contra o homem invisível e aí eu já te pergunto por que não? Por que não lutar contra uma pessoa que você nem enxergando está? E aí o Hulk ainda me vem com o papo de ficar dando choquinhos com o cabo da televisão e depois ficar tudo refletindo sobre estar machucando alguém. The Boys. Nem parece que explodir ele minutos depois, ficando todo sujo de sangue, parado, olhando pro pôster do bebezinho, nosso menino cresceu, não é mesmo? Saindo dos heróis, é claro que a gente precisa falar de uma das cenas mais bizarras e nojentas que essa série já nos entregou, que inclusive estou até agora pensando, meu Deus, o que estava acontecendo ali. Sim, eu estou me referindo ao momento em que descobrimos que Lâmina se drogava com um composto V e que ela teve a brilhante ideia de convidar o seu vizinho para protagonizar uma cena de fantasia sexual. Ô gente, coitado do vizinho, o bichinho estava ali tadinho, sabe? Ele só queria cobrar o aluguel e o bichinho acabou explodindo. É óbvio que essa cena não está aqui nesse vídeo comigo conversando com vocês só porque temos um cérebro explodindo, até porque essa é uma das cenas que entra naquelas listas de The Boys que marcam nossa memória para sempre. Mas é porque também esse arco é muito importante para a gente ver as consequências de Menino Trembala, não é mesmo? E já que estamos falando nele e o ranço é grande, Menino Trembala sofreu e muito na primeira temporada de The Boys, inclusive eu tenho para mim, que se ele soubesse tudo o que ia passar, as mãos de Robin teriam ficado presinhas nela lá no começo da história porque ele quebrou a perna, teve fratura exposta, perdeu a namorada, tudo bem que foi culpa dele mesmo. Infartou, tudo bem que também foi culpa dele mesmo de tanto composto V que tinha naquele corpo. Olha, se ele soubesse de tudo isso, se ele soubesse que passaria por tanta treta, ele não teria começado essa história de jeito nenhum, a culpa é dele. Foi brincar de Barry Allen e acabou infartando sim. Para encerrar o arco do Trembala, óbvio que eu tenho que falar de uma das cenas mais impactantes da primeira temporada de The Boys que coloca o dedo na ferida do racismo sim, porque The Boys não está aqui para passar pano para ninguém. Numa das cenas, Trembala está andando por uma loja livremente, enquanto outras pessoas brancas também estão por ali e ele é abordado por um segurança. Inclusive, enquanto as outras pessoas estão de boaça, inclusive filmando e tudo mais. Ele é abordado e, nesse momento, é muito mais importante ser um super-herói do que o direito de andar livremente. Chega de falar do Trembala e bora falar um pouquinho mais sobre o Profundo, porque tem duas cenas que a gente precisa lembrar da primeira temporada. A primeira delas, óbvio, que é aquela cena bizarra, esquisita, do golfinho, em que ele mata o bichinho e a gente fica 10 segundos olhando para a televisão assim, pensando, meu Deus, alguém chama a Luísa Mel, pelo amor de Deus, estão matando golfinhos na televisão e ninguém está fazendo nada. Tudo bem que a cena é tosca, é bizarra, afinal de contas, a gente está falando do humor peculiar de The Boys, mas, ainda assim, é muito impactante. E olha como essa vida é irônica, né? Depois do nosso querido Aquaman adolescente ter colocado a Starlight lá no começo da história numa situação extremamente constrangedora, ele mesmo foi fisicamente abusado. Teve mãos que entraram por suas branquias e eu realmente não consigo fazer essa frase, ter sentido de alguma forma nesse vídeo. Mas, eu acho que The Boys encontra alegorias divertidas e bizarras e às vezes muito esquisitas e nojentas para trazer discussões reais para a nossa vida. A gente está falando de uma série que mistura uma crítica muito forte ao universo dos super-heróis com um textão muito bem elaborado e cômico, para quem não é muito do textão. E a gente está falando de um personagem que tem uma autoestima extremamente exacerbada e que sofre um abuso físico e psicológico, porque tudo tem consequências nessa vida. Antes de chegarmos no Capitão Pátria, esse ranço eterno que toma conta de nossas vidas, Vamos falar rapidamente de Bruto? Menino Caúrban não consegue ser feliz, precisamos falar sobre isso. E ele já tentou em diversos lugares diferentes. Já tentou em Senhor dos Anéis, já tentou em Star Trek, está tentando em The Boys. Na primeira temporada não rolou, vamos ver como vai ser na segunda. Mas aonde quer que ele esteja, sai um sangue, explode alguém, alguém morre. Não dá para ser feliz em volta dele, afinal de contas ele faz jus ao sobrenome do seu personagem. Seja como Bruto ou como açougueiro. A primeira cena que eu preciso comentar com vocês é uma das melhores cenas da primeira temporada de The Boys, que inclusive resume essa série maravilhosamente bem. Não existe nada mais The Boys do que um homem segurando um bebezinho no colo e de repente esse bebê solta raios pelos olhos azuis brilhantes maravilhosos e depois fica todo fofo e está tudo bem. Sério, existe algo mais The Boys do que isso? Outras duas cenas do Bruto que a gente precisa comentar nesse vídeo, claro que envolvem a nossa querida Becca. A primeira é quando ele conta ao Hulk o que aconteceu com a Becca de verdade e a gente já fica como morte ao Pátria, defensores eternos do Bruto. A outra cena é a última da série, claro que a gente não poderia deixar de falar dela. O menino Bruto passa a série inteira orquestrando um plano para ser vingado Capitão Pátria. E ele vai, faz o plano, esquematiza, fala com Deus e o mundo, sequestra a Madeline pra quê? Pro Capitão Pátria matar a mulher no final da história, meu amor, você é insuportável sim, aceite. Você não poderia ter deixado nosso querido Bruto ter um minuto de paz? E olha que ele tenta, viu? Mas é praticamente impossível. E como se não fosse suficiente, Billy, o sofredor, descobre que sua mulher está viva e teve um filho louro do olho azul. Difícil essa vida de Billy Bruto, hein? Olha! E é claro que não tem como falar de The Boys sem falar do Capitão Pátria, o líder do top 3 ranços dessa série maravilhosa. Além de ter infernizado a vida do Bruto, de ter estuprado a Becca, claro que tem um relacionamento abusivo entre ele e a Madeline durante toda a primeira temporada. E o relacionamento é abusivo ao ponto dele derrubar um avião por ela, meu amor, e você dando flores tá muito ultrapassado. Assassinatos coletivos são muito mais românticos. Dica do Capitão Pátria pra você. Agora, se você não quiser gastar dinheiro com um avião muito simples, ele tem outra boa dica pra você conquistar uma mulher na sua vida. Que tal você ofertar um composto radioativo? E aí você cria um super terrorista bizarro que mata todo mundo. Palmas para o Capitão Pátria. E por falar em avião, o Capitão Pátria adora derrubar um, né? Inclusive, uma das cenas mais impactantes de The Boys é justamente Menino Pátria mostrando por que ele veio ao mundo. Qual é o motivo? Nenhum! Não faz sentido este homem. Inclusive, essa cena acaba desencadeando o despertar da nossa Meeve, que é quando ela descobre que aquele grupinho que ela costuma dar nos rolês por aí não é tão legal assim. Inclusive, isso acaba desencadeando todo o arco de heroína dela, em que ela termina um relacionamento, se liberta de várias questões. Enfim, é um arco muito legal pra gente entender um pouquinho da personagem também. Por último, mas não menos importante, precisamos dar destaque para a nossa querida Starlight. A gente sabe que ela cresceu numa família extremamente religiosa, com uma mãe que doou a pequena criança para um laboratório clandestino que acabou transformando sua filha num ser bizarro que brilha. Inclusive, no retorno de Starlight para a sua cidade natal, ela faz um discurso com um textão digníssimo dessa série que tanto amamos, reforçando que pano pra extremismo religioso The Boys e nós todos não passamos não. Olha, se a gente for ficar aqui relembrando todas as cenas mais incríveis da primeira temporada de The Boys, a gente não sai deste vídeo. Então, faz o seguinte, segura na minha mão, vem curtir a nossa maratoxinha da segunda temporada de The Boys. A partir do dia 4 de setembro, estreia da segunda temporada, teremos vídeos semanais aqui no canal, acompanhando tudo com vocês, com ótimo humor, cheio de cena bizarra, cheio de textão, cheio de lição, porque The Boys é assim. Ao mesmo tempo, você bate no herói, daqui a pouco você está torcendo pelo vilão, daqui a pouco você não sabe quem é o vilão e quem é o herói, porque se tem uma coisa que essa série sempre quis, tanto nos quadrinhos quanto na Amazon, mostrar pra gente, é que o universo dos heróis deve ser questionado sim, e que Deus não existe nesse universo, com toda certeza. Se tem uma coisa que aquela galera ali é, é um monte de gente normal, tentando se dar bem, com superpoderes, e em situações de privilégios, talvez. Eu sei que essa segunda temporada de The Boys, pelo que eles falaram na San Diego Comic Con, vai trazer muita discussão, muito textão. Vai ter Black Lives Matter sim, que o showrunner já confirmou. Vai ter muito dedo na cara, muito dedo na ferida, porque The Boys é assim. The Boys não tá aqui pra passar pano pra ninguém. Comenta aqui qual é a sua cena favorita da primeira temporada. Espero que você tenha gostado desse vídeo diferentão, que eu decidi fazer pra vocês. The Boys é uma série diferentona, que merece esse estilo, mas descontraído de conteúdo. Conta aí pra mim se você tá ansioso ou ansiosa para a segunda temporada de The Boys, e eu espero vocês, hein? Dia 4 de setembro, primeiro vídeo aqui no nosso canal. Um beijo, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.